A CIDADE NO BRASIL 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 TOGETHER 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 A CIDADE NO BRASIL 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 TOGETHER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então se torna a gente com os seus filhos. Quando eles terminam, eles ficam com as pessoas que ficam com os filhos. Quando eles ficam com as filhos, eles ficam com os filhos. Quando eles ficam com os filhos, eles ficam com os filhos. Eles falam para obrigá-los a conseguir a minha vida. Obrigado. 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 Former Minister of Agriculture in Northern Balguedal State And former Deputy Governor of Lowell State Honorable Manunanyujuk Manunanyujuk, I mean Former Minister of Agriculture in Lowell State Distinguished guests I'm really happy and honored To have you here today In this very beautiful event I really appreciate your coming Your coming O que é o que é o que é? E aí E é um dia onde tem a quem é litora, 세상 de quem é um governo, porque nós não temos no quebrar. A gente já vem aqui na gente. A gente já vem aqui, a gente já vem aqui. Então, eles estão no bairro. Ou seja, eles estão no bairro. Vocês estão no lidar com a quem. O que é o que é o que é? bom trabalho. Ele nos ajudou em paz. Eles foram ouvir. A sultana foi muito bom. A organizadora, que ele não estava fazendo isso, mas foi uma coisa muito fácil. Mas ele não estava falando comigo. Ele não estava muito feliz. Ele estava muito feliz. eu não adoração de uma chamada de amigas alas e que a gente vai ganhar e já manda a gente vai ganhar dinheiro que eu tenho que ir para o pai Mas por isso, quando a gente tem um rabo de um cara, não está com um homem que faz um cara. É isso. A gente tem que ver o que é que tem. Mas como é que a gente, a gente não tem que ver. Mas parece que a gente não tem que ver. A gente tem que ver com o nome de um homem. A gente tem que ver com o cara. O que a gente tem que ver com isso. O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Apenas garotas. 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 Eu tenho que fazer. Mas para que vocês fiquem. Porque eu tenho que fazer. Obrigado. Os pais estão gostando, que sejam gostando, que sejam gostando, Muito obrigado. 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 Muito obrigado.